Boa tarde Paulo André, boa tarde a você que assiste ao programa Balanço Geral. E olha só onde é que eu estou, aqui no Armazém Paraíba, para trazer para vocês as promoções dessa semana. Olha isso mesmo, o Madrugadão Paraíba já começou, hoje é o primeiro dia, a promoção é de 27 a 31 de maio. Muita gente aqui em nossa loja aproveitando, é uma promoção que já é tradição na cidade, certo? Então, você que está nos assistindo, corra para o Paraíba, aproveite para comprar barato de verdade, certo? Em todos os setores da loja tem promoção, setor de imóveis, eletro, no setor aqui de confecções, calçado, pode ter certeza. Você vai encontrar o melhor pelo menor preço da cidade. Paraíba divide em até 10 vezes sem juros. Com certeza, todo o segmento de moda a gente está dividindo em 10 vezes no cartão Paraíba. É simples de fazer e fácil de comprar. Em qualquer cartão? Em qualquer outro cartão a gente também divide em 10 vezes sem juros. E em especial hoje, os produtos que estão em promoção com desconto de 70% e divide também sem juros. Então, faça o convite para amanhã, fique à vontade. Bom, e quero convidar a todos, nós vamos estar com essa promoção do dia 27 ao dia 31. Então, você que está nos ouvindo, venha conosco, conferir seu produto. A gente já pode antecipar aí o presente para a namorada, está chegando aí logo no início do mês. Já está vindo as férias das crianças aí. Então, eu acho que é o momento da gente se antecipar e comprar mercadoria de preço baixo, já planejando aí as férias do meio do ano, para que você queira viajar com mercadoria de qualidade e preço barato. Bom, Paulo, e aqui ao meu lado também está o gerente do Paraíba, o senhor Paulo Pio. Então, para seu primeiro dia, como é que estão as expectativas para essa venda? Expectativas superadas, foi muito, né? Está sendo muito bom o primeiro dia, está sendo correspondido através dos nossos clientes. Eles vieram até a loja, estão comprando, que é o melhor de tudo, estão gostando do preço dos produtos. Então, a expectativa está sendo boa, muito boa. E isso é só o primeiro dia, né? Temos ainda, daqui até sexta-feira, com muitos e muitos produtos ainda para ser expostos, para ser baixado de preço, para que os nossos clientes possam vir amanhã, depois, e comprar do mesmo preço do primeiro dia. Então, é muito bom isso aí. A senhora gosta mesmo de comprar aqui no Armazém Paraíba? Está satisfeita com essa promoção? Estou sim, eu só compro aqui no Armazém Paraíba. Pessoal aqui são maravilhosos, atendem gente muito bem, o gerente, os funcionários todos são nota 10. Eu só compro minhas roupas e meus calçados no Armazém Paraíba.